Olá, pessoal! Estamos numa área experimental do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Estou com o nosso querido deputado Rogério Correia, que veio aqui conhecer um trabalho, um investimento colocado por ele para a aquisição de um container e a organização dessa área de 3 hectares. Aqui pretende ser um núcleo de apoio ao Pequi e outras demandas da agricultura familiar no norte de Minas. E o local terá viveiros para espécies de interesse regional, com enfoque no Pequi. Teremos um credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. Temos o poço perturado, o poço artesiano. Os alunos estão envolvidos, engajados, já estão trabalhando na limpeza do local. Temos um biodigestor. Queríamos agradecer ao senhor por essa logística. É um apoio, um ponto de referência para a pesquisa. Bioinsumos, que é uma tendência da agricultura de maneira geral. Fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigado ao senhor. Seja por isso, professor. É uma honra poder estar ajudando. Vocês sabem que a gente tem aquela lei do próprio equisto adual, que está se transformando agora em uma lei pró-cerrado nacional. Nós já aprovamos na Câmara e foi agora para o Senado. Então a gente traz essa experiência, mostra para o Brasil essas ações que vocês estão fazendo e como é que isso fortalece. A proteção do cerrado, que está sendo muito devastada, gerando renda, mas também protegendo o meio ambiente. Então eu queria agradecer a vocês aqui na UFMG, agradecer a todos os professores, a reitoria, os alunos, por colocar esse projeto em andamento, mostrando ao Brasil, e nós vamos mostrar isso ao Senado e ao Congresso Nacional, que vale a pena apostar no próprio equi e no próprio cerrado no Brasil.